Eu ouvi dizer que você tinha um enorme desejo, verdade? De cantar com o Pardini. Isso, Inezita. É o seguinte. Ramiro Viola e Pardini, hoje nós estamos realizando um grande sonho da nossa vida. É cantar ao lado do mestre Pardini, né? E nós escolhemos aí, eu com o Pardini, saímos aí o pagode em Brasília. E nós vamos tentar cantar aqui pra vocês, Inezita. Então tá aí, seja feita a nossa vontade. Vamos cantar com o mestre aqui. Ele não precisa nem ensaio, né? Não, né? Precisa nem ensaio. Vai direto, né, Pardini? Vai direto. Vamos direto lá, então. Se eu errar, você não repara que é costume mesmo. Não, não, não vai errar, não. Então tá bom, pagode em Brasília. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chame, que gente eu dou Eu tiro a roça no mato, sua lavoura melhora E o burro empacador eu corto ele na espora E a mulher namoranteira eu passo o burro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra e crenteira e tem violeiro e brulhão Pros prisioneiro inocente eu arranjo a devogado E na sogra e crenteira eu dou de laço dobrado E os de oleiro em brulhão com meus versos estão quebrados Bahia, deu Rui Barbosa, Rio Grande, deu Getúlio Em Minas, deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro, cauxa, reina, coxilha Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás teu pagode está mandando O bazar do Valdomiro em Brasília os nobelando O repite da viola, balazei o chão goiano Vou fazer a reteada e despedir dos paulistãs Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Aplausos Aplausos Aplausos